Olá, sou Fernando Bartoloni. Neste vídeo, iremos discutir sobre o mecanismo de adição-eliminação no contexto de derivados de ácidos carboxílicos. Nós já vimos como a reatividade de aldeídos e cetonas é regulada pelas propriedades nucleofílicas e eletrofílicas do grupo carbonila, e de como isso é relevante para transformações de adição a carbonila. Também já vimos como a remoção do hidrogênio na posição alfa é relevante para reações E1cb. Agora, iremos estudar a reatividade do grupo carboxila, presente na função orgânica de ácido carboxílico e seus derivados. Temos halogenetos de acila, amidridos, ésteres e amidas. A princípio, todos esses compostos podem ser obtidos a partir do ácido carboxílico. Logo, é importante vermos, em primeiro lugar, como obter ácidos carboxílicos. Na indústria química, o ácido carboxílico mais relevante em termos econômicos é o ácido acético. Com uma demanda de 6,5 milhões de toneladas por ano, o mercado de produção de ácido acético foi estimado em 8 bilhões e 920 milhões de dólares em 2019, com um crescimento para até 9 bilhões e 300 milhões de dólares em 2020. Cerca de 23% dessa demanda é atendida por processos de reciclagem de ácido acético. A maior parte corresponde à produção de ácido acético virgem, que pode ocorrer por diversas maneiras. Uma dessas maneiras é o processo Wacker, que começa com a oxidação de eteno, utilizando catalisadores de cloreto de paládio 2 e cloreto de cobre, formando acetaldeído. Acetaldeído é oxidado adiante ao ácido acético, empregando-se um catalisador de cobalto 3. Butano também pode ser oxidado a ácido acético, empregando-se um catalisador de cobalto 3 e altas pressões e temperaturas. Contudo, a maior parte do ácido acético virgem, cerca de 75%, é produzida a partir do processo Monsanto, de carbonilação do metanol com monóxido de carbono. Nessa reação, ainda são empregados um catalisador de ródio 3, iodo, altas pressões e temperaturas. Há ainda cerca de 10% da demanda que é atendida biologicamente, pela fermentação anaeróbica de carboidratos por bactérias. Para ácido acético destinado para a produção de vinagre, para fins de alimentação, é exigido por lei que esse seja de fonte biológica certificada. No laboratório de química, estratégias diferentes são empregadas. Podemos partir de álcoois ou aldeídos para produzir ácidos carboxílicos usando diversos oxidantes. Por exemplo, a oxidação de 3-cloropropanal por ácido nítrico leva ao ácido carboxílico correspondente, com 79% de rendimento de síntese. Uma forma elegante de se sintetizar ácidos carboxílicos em laboratório é através da carbonilação de organometálicos, usando dióxido de carbono. Isso funciona para sais de grinhar, assim como para reagentes organolítio. O mecanismo nada mais é do que uma adição à carbonila, tal qual vimos diversas vezes no vídeo de reações de adição à carbonila de aldeídos e cetonas. O reagente organometálico é adicionado ao carbono eletrofílico, do CO2, gerando diretamente um carboxilato. Na segunda etapa, ácido é adicionado e o ácido carboxílico correspondente é obtido. Essa estratégia é interessante, pois permite uma abordagem one pot a partir de aletos de alquilo. Primeiro, o sal de grinhar é obtido e depois, no mesmo frasco de reação, a carbonilação é efetuada. Nesse exemplo, partindo-se de 2-clorobutano, o ácido 2-metil-butanoico foi obtido com rendimento de 86%. Ácidos carboxílicos também podem ser preparados pela hidrólise de nitrilas, sendo que as nitrilas podem ser obtidas a partir de aletos de alquila por uma reação SN2. Em meio neutro, a hidrólise de uma nitrila produz, primeiramente, uma amida. Uma segunda hidrólise gera um sal de carboxilato de amônio, que pode ser isolado do meio de reação. Se partirmos de condições ácidas, formamos diretamente o ácido carboxílico. E de condições básicas, o carboxilato. A hidrólise de nitrilas é uma opção interessante quando se deseja obter compostos que contêm grupos funcionais sensíveis a organometálicos e que, portanto, seriam inacessíveis por tal rota com nucleófilos baseados em carbono. Aproveitando esse exemplo, destacamos aqui uma forma comum de se representar o grupo carboxila, na qual as ligações são suprimidas em uma forma condensada COOH. Por fim, a hidrólise de nitrilas é muito conveniente para o preparo de alfa-hidroxiácidos. Primeiramente, uma carbonila de aldeído é convertida a cianoidrina correspondente, para que esta seja transformada em seguida no composto alfa-hidroxiácido carboxílico. O nome vem justamente da presença de uma hidroxila no carbono alfa em relação à carbonila do ácido. Tendo visto como podemos preparar ácidos carboxílicos, agora podemos ver como converter tais compostos a seus derivados. A conversão entre diferentes derivados de ácidos carboxílicos ocorre pelo mecanismo de adição-eliminação. Existem outros mecanismos pelos quais tais derivados reagem, mas estes são exclusivos de condições muito específicas que não refletem a maioria das reações envolvendo os grupos funcionais aqui representados. Olhando para a estrutura dessas substâncias, em todas, podemos perceber a presença de grupos de partida em potencial. Iremos representar grupos de partida genéricos como Gp. Veremos agora o mecanismo de adição-eliminação para um substrato genérico, derivado de ácido carboxílico. Este irá reagir com um nucleófilo, também genérico, que traz consigo um próton como eletrófilo, que será incorporado ao grupo de partida da transformação. Contudo, esse próton pode se originar de outras fontes, que não o nucleófilo. Da etapa de adição a uma carbonila, como o de Prash, deve ser formado um intermediário tetrahedral. Mais de um intermediário dessa natureza pode estar envolvido na reação. Por fim, é formado o produto de substituição com a saída do grupo de partida na etapa de eliminação. Todos esses elementos deverão ser observados em reações de adição-eliminação com derivados de ácidos carboxílicos. A adição-eliminação em carbonilas também pode ser denominada reação de substituição nucleofílica no grupo acila. Alguns livros-texto, inclusive, preferem essa nomenclatura. A reação em condições neutras é muito lenta, sendo que a velocidade de reação pode ser aumentada usando um catalisador, ácido ou básico. Vejamos o mecanismo de reação sob condições de catálise ácida. Antes, um breve lembrete. A catálise ácida se faz necessária quando um nucleófilo ruim está presente, para que a carbonila fique mais eletrofílica para a etapa de adição. Quando a catálise ácida ocorre com carbonilas de aldeídos e cetonas, o próton atua como espécie eletrofílica. O oxigênio carbonílico é protonado por conta dos pares de elétrons não-ligantes presentes no oxigênio carbonílico. E no caso de um ácido carboxílico? Essa espécie possui pares de elétrons no oxigênio carbonílico de hibridização sp2, mas também no oxigênio de hibridização sp3 do grupo hidroxila. Qual desses oxigênios deverá ser protonado? Se os pares de elétrons do oxigênio sp2 forem protonados, este é o íon oxônio obtido diretamente. Uma outra possibilidade é a de protonação dos pares de elétrons da hidroxila, também sendo gerada uma espécie carregada positivamente. No caso do meio, os elétrons podem ser delocalizados para uma nova forma canônica de ressonância. A carga positiva está distribuída entre ambos os oxigênios, como pode ser visto no híbrido de ressonância correspondente. Já no caso de baixo, não há possibilidade de estabilização por ressonância. Isto faz com que a protonação ocorra exclusivamente no oxigênio do grupo carbonila. A protonação ocorre no oxigênio carbonílico tanto para ácidos carboxílicos quanto para seus diversos derivados. Vamos retomar, finalmente, o mecanismo de adição e eliminação em meio ácido. Iremos partir de um derivado de ácido carboxílico genérico, que devido à presença de ácido, é protonado na carbonila. O nucleófilo neutro faz, então, um ataque nucleofílico no carbono, que se encontra mais eletrofílico. Isso leva à formação de um primeiro intermediário tetraedral. Tal intermediário pode perder um próton formando uma espécie neutra. Para que o grupo de partida possa sair em condições ácidas, é necessário que este seja convertido a um melhor grupo de partida pela protonação. Devemos notar que essas duas reações representam uma desprotonação seguida de protonação. É comum se representar essas duas etapas de forma resumida, desta maneira. Mas atenção! Isto não significa que o próton foi transferido de forma intramolecular. Tampouco, não necessariamente, o próton que saiu em uma etapa é exatamente o mesmo que foi empregado na protonação do grupo de partida. Usar menos mais próton acima da seta de reação é um mero formalismo, que indica que houve redistribuição de prótons na reação. Seguindo na transformação, este intermediário tetraedral, finalmente, pode eliminar o grupo de saída que, devido à protonação, se tornou um melhor grupo de partida. Sem a protonação, o grupo de partida teria que sair como uma espécie carregada negativamente. Seria o equivalente a termos água versus ânion hidróxido como grupos de saída. A partir do íon oxônio formado após a saída do grupo de partida, com a desprotonação, geramos o produto de substituição no grupo acila e reformamos o catalisador ácido usado na primeira etapa. Este processo é um processo que ocorre em seis etapas totais. A adição e eliminação também pode ser catalisada por base. Nesse caso, poderíamos escrever uma primeira reação, na qual a base presente desprotona o nucleófilo para que este se torne uma espécie carregada e mais nucleofílica. Essa etapa é desnecessária quando um nucleófilo é a própria base, como o ânion hidróxido ou alcóxidos. Uma vez formado, o nucleófilo pode reagir com um derivado de ácido carboxílico na etapa de adição, formando o intermediário tetrahedral. E este pode eliminar diretamente um grupo de partida, formando o produto de reação. Apesar de ser indesejável que o grupo de partida saia como espécie carregada negativamente, em meio básico não há próton disponível para gerar um grupo de saída neutro. E, eventualmente, se o grupo de partida for uma base conjugada estável, isso nem chega a ser um problema. Esse mecanismo de adição-eliminação em meio básico se aplica a qualquer derivado de ácido carboxílico. Será que ele funciona também para ácidos carboxílicos em si? Dada a natureza ácida de ácidos carboxílicos, a presença de qualquer espécie carregada leva à reação ácido-base, preferencialmente, e o produto de adição não é formado nesse caso. Tendo visto os mecanismos de adição-eliminação de forma geral, cabe agora discutirmos sobre a obtenção de derivados de ácido carboxílico de forma específica, a começar pelos halogenetos de acila. Halogenetos de acila contendo cloro, ou seja, cloretos de acila, podem ser obtidos ao se reagir o ácido carboxílico com cloreto de tionila, SOCl2. Brometos de acila podem ser produzidos pela reação do ácido carboxílico com o tribrometo de fósforo, PBr3. Os mecanismos de formação desses halogenetos envolvem, na primeira etapa, uma substituição no átomo de enxofre ou de fósforo. Não precisamos ver em detalhes, neste momento, como essa primeira transformação de substituição em enxofre ou fósforo ocorre. Mas iremos ver em detalhes a reação de formação de cloretos de acila a partir desse produto de substituição no enxofre. É importante lembrar que temos um próton e um ânion cloreto como subprodutos dessa primeira etapa. A partir do produto de substituição no enxofre, o próton formado na primeira etapa se liga ao oxigênio carbonílico. O cloreto, também da primeira etapa, faz a adição à carbonila, levando-o ao intermediário tetraedral. A partir deste, a clivagem consertada de certas ligações leva à geração de ânion cloreto novamente e de dióxido de enxofre . A formação do gás dióxido de enxofre desloca a reação no sentido dos produtos. Com a desprontonação, está obtido o cloreto de ácido. Vamos falar brevemente sobre a obtenção de anidridos de ácido. Anidridos podem ser obtidos da reação entre um ácido carboxílico e um cloreto de ácido. Nesse exemplo, temos anidrido butanoico, obtido com 85% de rendimento, sendo que este é um anidrido simétrico. Mas combinando ácido carboxílico e cloreto de ácido com grupos alquila diferentes, é possível se preparar anidridos mistos. Anidridos cíclicos podem ser obtidos diretamente pela desidratação de ácidos dicarboxílicos. Com o ácido succínico, na conformação adequada, aquecimento a 300 graus Celsius promove a eliminação de água e formação de anidrido succínico com 95% de rendimento. Vamos passar agora para uma classe importante de derivados de ácido carboxílico, os ésteres. Ésteres podem ser obtidos pela reação direta entre um ácido carboxílico e um álcool, gerando água como subproduto. A reação necessita de catálise ácida, pois sem adição de próton, simplesmente, não se observa a reação, de tão lenta que ela é. Tal transformação ocorre em um equilíbrio, visto que a natureza das ligações que são quebradas é muito parecida com as que são formadas. Uma ligação CO dá lugar a outra ligação CO, assim como a ligação OH é quebrada nos reagentes para outra ligação OH ser formada nos produtos. Do ponto de vista termodinâmico, não existe mudança apreciável entre as energias de reagentes e produtos. Tal equilíbrio pode ser deslocado para a formação de produtos, por exemplo, usando álcool reagente em excesso, como solvente da reação. Se combinado a isso ainda, destilarmos fora a água gerada, a transformação na prática torna-se irreversível. A reação de formação de um éster a partir do ácido carboxílico é denominada esterificação. Nesse exemplo, ácido acético e etanol são convertidos a acetato de etila em meio ácido e sob aquecimento com 85% de rendimento. O oposto da esterificação é a reação de hidrólise, que ocorre em meio ácido catalítico e com excesso de água. Na hidrólise, um éster pode ser convertido ao ácido carboxílico também com bons rendimentos. O mecanismo de esterificação em meio ácido é exatamente o mesmo que discutimos de forma generalizada para a adição e eliminação com derivados de ácido carboxílico. O ácido carboxílico é protonado para a formação do oxônio, estabilizado por ressonância. Oxônio e álcool reagem por adição, levando ao intermediário tetraedral, que pode ser desprotonado para uma forma neutra. Vamos dar um pouco mais de atenção à estrutura e reatividade desse intermediário. Como com qualquer intermediário de uma transformação, ele pode ir ou voltar no curso da reação. Independentemente do sentido da transformação, é imprescindível que o intermediário seja protonado para a formação de um bom grupo de partida. Se uma hidroxila é protonada, há formação de produtos. Se o grupo metoxila é protonado, há retorno aos reagentes. Logo, o que determina qual será o sentido da reação são fatores que deslocam o equilíbrio para os produtos. Usar excesso de álcool e retirar a água produzida por destilação, como comentado. Parte-se do princípio que a transformação estudada está ocorrendo justamente com o equilíbrio deslocado para os produtos. Dessa forma, protonamos uma hidroxila para gerar o melhor grupo de partida, uma molécula de água. Como de costume, não precisamos deixar explícita essa etapa de protonação. Com a saída de uma molécula de água por eliminação, seguida de desprotonação e reforma do catalisador ácido, finalmente chegamos ao éster desejado, em seis etapas de reação. Muito bem. Quando o assunto são ácidos carboxílicos e ésteres, excesso de álcool e retirada de água levam à esterificação. Já o uso de água como solvente é condição ideal para a hidrólise. Trabalhando bem em tais condições, a conversão entre esses dois grupos funcionais é extremamente conveniente. Precisamos ainda comentar sobre a possibilidade de formação de lactonas, ésteres cíclicos, que são formados quando da esterificação intramolecular de um hidroxiácido. Tal transformação ocorre também com bom rendimento, mas isso depende em parte do tamanho do sistema cíclico que será formado. Geralmente, anéis com cinco e seis átomos são formados com bons rendimentos. Finalmente, vamos falar sobre a obtenção de ésteres em meio básico. Na verdade, precisamos comentar que a reação de esterificação não ocorre em meio básico. Nessas condições, o nucleófilo age exclusivamente como base, levando apenas à base conjugada do ácido carboxílico, o ânion carboxilato correspondente. Partindo do ácido carboxílico, se formos preparar um éster somente usando meio ácido. Vamos ao último grupo funcional de derivados de ácido carboxílico, as amidas. Partindo-se do ácido carboxílico, poderíamos pensar em usar um nucleófilo neutro de nitrogênio, como amônia, para formar a amida. Será mesmo? Infelizmente, conseguiríamos apenas formar um sal de carboxilato de amônio. Assim como acabamos de ver que esterificação não ocorre em meio básico, nesse caso, a amônia participa de uma transformação ácido-base e não como nucleófilo. Isso ocorreria com qualquer amina e não somente com amônia, obviamente. Amidas somente podem ser obtidas a partir de ácidos carboxílicos em condições extremas de aquecimento, e com bons rendimentos, por sinal. E tal qual ésteres cíclicos são lactonas, quando amidas cíclicas são formadas, estas são chamadas de lactamas. Se a reação direta entre ácido carboxílico e amônia ou qualquer amina não funciona, o ideal é usar um derivado de ácido carboxílico, preferencialmente um mais reativo do que o próprio ácido, como um cloreto de ácido. O mecanismo segue mais do mesmo. Adição nucleofílica na carbonila e formação do intermediário tetraedral, que aqui é uma espécie zoiteriônica. Tal espécie perde um próton que associava carga formal positiva ao nitrogênio. O interessante é que, nesse caso, como temos um ótimo grupo de partida, cloreto, não precisamos de um próton para formar um melhor grupo de partida. E vamos recordar, como o meio contém amônia ou aminas, que são espécies básicas, não há próton disponível para protonar um grupo de partida. Enfim, com a eliminação de cloreto como grupo de partida, obtemos a amida. Vimos como podemos obter diferentes derivados de ácidos carboxílicos. Um ponto relevante a considerar nesse momento é que a reatividade destes frente ao mecanismo de adição e eliminação, em parte, depende da habilidade do grupo de partida. E como podemos predizer a reatividade? Uma das formas de fazer isso é usando o valor de PKH do grupo de partida. A ideia é bem simples. Uma vez formado o intermediário tetraedral, precisamos observar os valores de PKH dos grupos de saída em potencial. Quem for a base conjugada mais estável possível é a base conjugada mais estável possível, certamente será a melhor escolha para grupo de partida. Com isso, fica fácil predizer qual produto será formado. Outro exemplo agora com um anidrido. Formado o intermediário do tetraedral, observamos os valores de PKH dos grupos de partida em potencial. Quem tiver o menor valor de PKH é a base conjugada mais estável e, portanto, o melhor grupo de partida. Sai acetato e obtemos um éster. Simples. Em termos relativos, a reatividade dos diferentes derivados de ácido carboxílico frente à hidrólise é extremamente diferente. Essa é a ordem de reatividade dos derivados, em parte, por conta da habilidade do grupo de saída que potencialmente é formado em cada uma das transformações. Para termos uma noção mais clara, basta observarmos que a hidrólise de cloreto de ácido é rápida a 20ºC, mas devagar para anidridos na mesma temperatura. Ésteres hidrolisam somente com aquecimento e mediante catálise com ácido ou base. E, finalmente, amidas somente são hidrolisadas sob aquecimento prolongado e com catálise ácida ou básica fortes. É por essas e outras que artigos em tecido para se usar na chuva são feitos de poliamida e não de um outro derivado de ácido carboxílico. A baixa reatividade do grupo acila de amidas é explicada devido à grande contribuição de sua forma canônica zoiteriônica ao híbrido de ressonância. Essa estrutura de ressonância é particularmente relevante para amidas, mas não o é para ácidos carboxílicos, ésteres e anidridos, por exemplo. Com o aumento do caráter de dupla ligação no híbrido de ressonância, a habilidade do substituinte contendo nitrogênio como grupo de partida cai significativamente. Isso estabiliza o grupo funcional amida, fazendo com que seja o menos reativo dos derivados de ácido carboxílico. Visto que estamos falando de grupos contendo nitrogênio, podemos comentar sobre um papel importantíssimo executado por aminas terciárias. Tais espécies aumentam a velocidade da reação de adição e eliminação por meio de catálise nucleofílica. Digamos que cloreto de acetila reage com etanol para formar acetato de etila. A velocidade dessa reação pode ser aumentada sensivelmente com a presença de piridina, por exemplo. Piridina é um composto aromático contendo nitrogênio de hibridização sp2. Ela contém um par de elétrons não ligante que não participa do sistema aromático, disponível para atuar como nucleófila. Piridina é uma base fraca, como podemos observar pelo seu valor de pKh de aproximadamente 5, mas é uma espécie extremamente nucleofílica. Ao misturarmos piridina e cloreto de acetila, uma adição nucleofílica a carbonila leva a um intermediário tetraedral, que elimina cloreto formando um cátion acilpiridíneo. Esse cátion não consegue perder a carga positiva no nitrogênio, pois não há prótons disponíveis para serem removidos. Além disso, o cátion acilpiridíneo é ainda mais eletrofílico que o cloreto de acetila inicial, visto que o carbono carbonílico está próximo a um grupo carregado positivamente. Consequentemente, na presença de nucleófilos como etanol, o mecanismo de adição e eliminação opera para que o produto éster seja obtido, junto com a formação da espécie catalisadora, piridina. Outra reação importante para derivados de ácidos carboxílicos é a de transesterificação, na qual um éster é convertido a outro devido à reação com um álcool. A reação de transesterificação é empregada, por exemplo, na obtenção de biodiesel a partir de óleo de origem vegetal ou residual, bem como de gorduras animais, reagindo estes materiais com álcoois como metanol e etanol. Trabalhando-se em condições para deslocar o equilíbrio para a formação de produtos, altos rendimentos de reação podem ser obtidos. A reação de transesterificação pode ser catalisada por base. No caso, o mecanismo operante é aquele com o qual já nos acostumamos a essa altura. Transesterificação também pode ser catalisada por ácido, novamente, seguindo o mecanismo bem estabelecido para tal. Vamos notar, para essa reação representada aqui, que falta completar o mecanismo com os pares de elétron e as setas. Isso fica como exercício para quem estiver assistindo o vídeo. Agora, vamos falar de mais uma transformação importante. A redução de ácidos carboxílicos e seus derivados para a obtenção de álcoois. Isso pode ser feito em duas etapas. Na primeira, emprega-se um agente redutor, como hidreto de lítio-alumínio, em éter dietílico como solvente. Na segunda etapa, uma solução aquosa ácida é adicionada para a formação do produto final, um álcool. Hidreto de lítio-alumínio também é capaz de reduzir ésteres aos álcoois correspondentes. Com redutores mais brandos, como hidreto de diisobutil-alumínio, ou dibal-H, a redução para no aldeído. A gente não vai ver o mecanismo dessas reações em detalhes. Finalmente, iremos comentar rapidamente da hidrólise de ésteres em meio básico. Essa transformação leva aos sais de carboxilato correspondentes, que depois são convertidos ao ácido carboxílico devido à adição de solução aquosa ácida com bons rendimentos. Em condições alcalinas, a transformação é considerada irreversível. A reação em meio básico segue o mecanismo de adição-eliminação convencional. Contudo, na presença de base, o ácido carboxílico obtido como produto é desprotonado em uma transformação ácido-base. Essa etapa ácido-base é irreversível na prática, o que desloca o equilíbrio como um todo para a formação do produto, um carboxilato. Muito bem, concluindo, nesse vídeo pudemos ver como é possível a obtenção de ácidos carboxílicos e seus derivados. Vimos como isso é regulado pelo mecanismo de adição-eliminação e de como há pequenas mudanças no mecanismo quando do uso de catalisadores ácido ou básico. Finalmente, fizemos algumas considerações quanto à reatividade intrínseca de derivados de ácido carboxílico e de como isso determina o curso da reação. Mas calma lá, não vimos como é a cinética de reação, não discutimos sequer um diagrama de energia potencial e nem ao menos desenhamos um estado de transição. Como fica? Bem, para resolver essas pendências, nos vemos no próximo vídeo. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí